Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Que porra que é? Sei que é bem aqui, bem próximo do nosso cinema. Também do apartamento ali, Eclipse Tower de 500 mil. Quem me passou essa legalização mais uma vez foi meu parceiro, Renanzinho Faceta. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma parada bem foda. Vai lá, Renan, já pode pular lá. Estou com eles aqui na cal, porém, eu vou fazer sozinho. Também está aqui gravando comigo, me ajudando o Luquinha. Também tem o Prisim. Também tem mais uma galera aqui que eu não lembro o nome, mas daqui a pouco a gente vê quem é os caras e vai falando. Tudo bonitinho. Vocês vão cair aqui. Caindo aqui, uma vez que você caiu aqui, como vocês podem ver ali, multa por favor aí, que está com barulho. Obrigado. Aí, galera, aqui, como vocês podem acompanhar, dá para você fazer uns stands de tiro aqui. Tem uma galera ali na piscina, está vendo ali? Então tem uma galera ali na piscina. Daqui onde eu estou não dá para pegar eles, só que se eu pegar a sniper e ele ficar daqui de onde o Renanzinho está. Vou pedir uma licença para o Renan, senão eu vou acabar dando uma coronhada nele ou ele em mim. E aí, como vocês podem acompanhar ali, está o Prisim ali. Toma a Prisim na beça. Vai para o outro lado da piscina, lá onde estava o Prisim, que eu não consigo ver vocês aí, não. Também temos ali o Dudu Gamer, também temos o João, o Sport ali. Louquinhas, está todo mundo ali. E aqui você vai mandando bala nos caras, certo? Dá para você trollar uma galera geral aí. Está pegando a bala, mas ele está usando aquele capacete. Isso é verdadeiro, não é mito. O capacete segura a bala, está vendo? Na cabeça do Dudu Gamer, mas ele está... O terceiro tiro que eu tive que dar para poder matar ele. A diferença que vocês vão ver agora do Sport, que não está com nada. A hora que eu acertar o tiro na orelha dele, pimba, morreu, está vendo? Então o capacete balístico também, além de tudo, não é isso que eu vim mostrar aqui, certo? Vou mostrar para vocês. Fica paradinho aí, que está com o capacete balístico. Vou dar um tiro, está vendo? Um. Vai, um tiro, só arrancou dano, velho. Então o capacete balístico, realmente, muitas pessoas falavam, ele ajuda você a não morrer simplesmente com o primeiro tiro. Está o Louquinhas ali, está tomando uma saraivada de bala. Olha lá, os caras estão se matando. Um vai atirar, o outro acaba tomando na bênção. Tudo bonitinho. Então era basicamente isso. Queria mais uma vez agradecer ao Renan. E também dá para você pegar helicóptero desse lado aqui. Dá para você destruir os helicópteros. Dá para você mandar umas RPGs aí para tudo quanto é lado. Pelo menos aqui eu sei que RPG... Eita porra! Nesse lado aqui não. Aqui no meio, RPG acaba passando, está vendo? Mas aqui nas janelas, se você for acertar, simplesmente você acaba morrendo. Então, Renanzinho, é pelo ossos do ofício. Xabalau, xablau para você. A galera que está ali também. Cadê os caras? Vou tentar mandar. Mandei, acabei morrendo. Então é isso. Gostou, deixe seu like. Gostou, mais nem na favorito do vídeo. Não era inscrito do canal, gostou do que viu. Simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição. Não esquece de adicionar elas, porque você não pode perder nenhum conteúdo. Também as pages de GTA Qualfaz Parte. Queria mais uma vez agradecer a todos. Valeu pela presença, todo mundo. Renan, por estar gravando mais um vídeo comigo. É nóis, Xabalau. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas mudas gostosas e gordas. E eu fui!